Olá, meu querido irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo nesta oração da manhã e que Deus venha te dar um ótimo dia, que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Ore comigo nesta manhã, vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha cuidar das nossas vidas, nossa família e nossa casa. Quero agradecer a vocês inscritos aqui no canal, nesta campanha de oração, às 5 horas da manhã, sempre com um vídeo novo aqui no canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Ore comigo assim, no nome do Senhor, vamos nos unir em oração. Pai querido, Pai amado, Senhor em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos a Deus por essa manhã maravilhosa. Que o Senhor, Pai, venha assundar os nossos corações, venha olhar com um olhar de misericórdia, um olhar de graça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Nós te louvamos por esse dia, Pai, que o nosso ser venha ser cheio do teu Santo Espírito. Meu Senhor, tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa vida, a nossa alma, tu sabes o que nós precisamos, tu sonda a nossa mente, a nossa vida, Deus toma nossos familiares em tua presença, Deus o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa causa, nós cremos que está em tuas mãos, estenda as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, meu Senhor. Deus vai repreendendo todo o mal, jogando por terra toda a intenção do maligno, nosso adversário, o adversário da nossa alma. Seja agora repreendida no poder que há no nome de Jesus, toda a artimanha de Satanás. Deus vai dando livramento de assalto, bala perdida, dá livramento a esta pessoa que está nos ouvindo nesta manhã. Senhor, na ida para o trabalho, na volta do trabalho, que o Senhor venha dar livramento, venha guardar e dar proteção e livramento, ó Deus, porque a tua palavra diz, mil caiam de um lado e dez mil do outro, mas nós não seremos atingidos. Assim nós cremos, meu Senhor, na tua palavra, na tua promessa, que o Senhor envia anjos ao nosso favor para nos guardar. Deus, que nós possamos estar habitando na sombra do Onipotente nesta manhã. Senhor Jesus, venha interceder por nós, ó nosso Pai. É no nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que há só um mediador entre Deus e os homens, e é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que cuida da nossa casa, que cuida da nossa vida, toma a nossa casa, a nossa vida. Em nome de Jesus, nossos projetos, nossos sonhos, nosso trabalho, tome vidas sentimentais nesta manhã, vida emocional, a vida espiritual. Pai, dê saúde, derrama a saúde, cura, Senhor, toda doença, enfermidade, joga por terra agora, em nome de Jesus. Vai dando livramento, ó Pai, nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.